Música Luciano de Oliveira E a gente Marcos Tênis dos Anjos Dinas Parágrafo, Trabalho Coletivo Mó, Jackson Souza Balizas, Baliza Masculino Marcos Henrique Dirigentes Maurício Leves e Josias Santana Repertório Cariado Agradecimentos a Deus Vamos dar a data para a vida Aos nossos diretores e componentes Que lutam para manter essa aventura viva E a todos que prestigiam O movimento de tantas equipadas Histórico Tenta campeão baiana Tenta campeão Em essas etapas As quais participou A tomar A certeza de que Nenhum de nós É tão bom Quanto todos nós juntos Ocuriosamente Tomar Tomar Beijo Gatando O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?